E aí, danadinhos, como que vocês estão? Estão tranquilinhos? Será que você sabe esse assunto aqui, ó, do ensino médio, na matemática? Será que você sabe? Não sabe? Então acompanha a aula do Ninja aqui, com certeza você vai entender, com certeza você vai ficar chicão, danadão. Vamos pra aula aqui, ninjas. E aí, danadinhos, como que vocês estão? Vamos aprender com o Ninja hoje, ó, moda! Um cálculo estatístico de tendência central, danadão. Não sabe? Vai saber, vai aprender com o Ninja, vai ficar chicão, danadão. E é claro, gostou da explicação do Ninja? Dá aquela contida básica, inscreve-se no canal Ninja, segue o Ninja nas redes sociais, tá bom, danadinho? E ativa o sininho aí, pra você ficar sem a nova fotografia. Vamos lá pra moda? Então, como eu falei, moda é um cálculo de tendência central, que dispensa a interpretação, tá? Aí, minha Ninja, como que eu guardo essa moda? Ué, pensa, no dia a dia, quando eu falo que uma pessoa anda na moda, ela não anda com as roupas que mais aparecem no dia a dia? Então é moda. Então, moda, danadão, na estatística vai guardar o seguinte, ó. Dado que mais aparece. Dado que tem a maior frequência absoluta, danadão. Fica calmo, não fica nervoso, olha como é facinho. Coloquei aqui pra vocês dois Rols. Um exemplo 1, que tem esse Rol. Aqui o exemplo 2, um outro Rol. Então, se você observar esse exemplo 1 aqui, qual o dado que mais aparece? Se você observar, ó, o 7 aparece duas vezes. Se você olhar, o 8 aparece uma única vez. O 1 aparece duas vezes. Mas olhando bem, olhe só aqui o número 3. O número 3 é o dado que mais aparece nesse Rol, danadão. Então, nesse caso, a nossa moda, que eu vou chamar de MO, vai ser o 3. Porque ele aparece mais que você. É o dado que mais aparece no nosso Rol. O dado que tem a maior frequência absoluta. Tudo bem, danadinhos? Agora observe esse aqui, ó. Ah, o 6 aparece só uma vez. Se você olhar o 3, ah, o 3 aparece uma, aparece duas. O 2 aparece uma, aparece duas. O 8 aparece uma única vez. O 9, uma única vez. O 7, uma única vez. O 1, uma única vez. Então, qual é o dado que mais aparece? Fala mais ninja. Aqui o 3 aparece duas vezes, mas o 2 também aparece duas vezes. Eles são os que mais aparecem, mas em igual quantidade. Não fica nervoso. A nossa moda aqui, no caso, vai ser o quê? Vai ser o 2 e o 3. Como assim, ninja? É, um Rol pode ter duas modas? Pode, danadinho. É o chamado Rol bimodal, danadinhos. Aí se tiver três modas, trimodal. Se tiver quatro modas, tetra. E assim por diante. Pode ter mais uma moda. Ou seja, nesse Rol aqui, a moda era o 3. Nesse Rol aqui, já não. Eu tenho dois dados que aparecem em mesmas quantidades. Que seria o 2 e o 3, e que mais aparece. Tem a maior frequência absoluta. Então, aqui eu tenho um chamado Rol bimodal. Olha que facinho o cálculo da moda na estatística. É importante para o seu Enem, tá bom? Danadinho. Gostou? Não esquece de curtir. Fique atento a novas postagens. E aquele abraço. E aquele abraço. Legenda por Sônia Ruberti